V de verificado, ou V de vaca. Você que quer o V de verificado e ostentar a mil grau no estilo Clarobem, o selo mais cobiçado de todos os selos dentro do Free Fire. A cor dele é de ouro, mas nem tudo que é luz é ouro. A Clotildes está extremamente chateada. Tanto é que ela está de costas para vocês. Ela me contou que é porque a rapaziada não está deixando o like. Quem não deixar o like, nunca ganhará o V de verificado. Você está me assistindo na TV? Abre o seu celular, abre o canal Clash War e deixa o like. Fazendo isso, coisas boas irão acontecer. Receba! Sim! Todo gamer tem um fone de ouvido. Na verdade, todo gamer não precisa ter um fone de ouvido. Gamer é gamer, entendeu? A Garena, querida, me enviou alguns presentes. Que eu vou abrir junto com vocês. Um deles é a nova arma evolutiva. Aqui ela está no nível máximo. E aqui no nível 1. Dourada, case pick. É a incubadora completa da Parafal. Primeira incubadora da Parafal. Eu particularmente curto muito essa arma. Os danos são insanos. Se o cara está sem capa, esqueça. Volta para o lobby, doidão. Hoje, vamos fazer uma coisa que vocês amam. A Garena também me enviou tudo que chegará nessa Páscoa. Skin do Coelhão. Não é a skin mais antiga. É a skin da Páscoa passada. Porém, essa skin aqui é extremamente rara. Se eu não estou enganado, a parte de cima é unissex. Uma das skins mais raras de todo. O Frifas. Voltará. E por quantos diamantes? Eu não vou abrir aqui. Vou deixar para ir para o pacote. Aqui, eu já vou abrir, família. Abrir. No estilo claro ou bem. Mochila de violão. Mochila de coelho. Tudo que é relacionado a Páscoa. Chegou. Eu me confundi. Esse traje é completamente feminino. Me confundi com o item mais raro do Free Fire. Na verdade, com um dos itens mais raros. Que é essa cabeça aqui. Que é masculina. Mas, para provar que eu não estou ficando louco. Vamos colocar um personagem feminino aqui. A capela. E vamos ver a skin se é parecida ou não. Rapaziada, a parte de cima é igual. Eu jurava que não era um conjunto, tá? Eu jurava que a parte de cima era desmembrada. Fui enganado. Quero meu dinheiro de volta. Ah, esqueci. Foi presente, então... Conta Angelical 1010. Essa é a conta que eu presentearei para um de vocês. E a minha ideia é colocar o V de verificado nessa conta que se encontra no nível 1. Muitos comentaram para mim deixar ela gemada. E não podia deixar essa oportunidade passar. Loja do desejo. Com um dos itens mais cobiçados do momento. Gola alta branca. Diamantes. Receba. Que legal. Zero diamantes se transformaram em 5600. Vamos coletar a recarga acumulativa do momento. A Garena até agora não se posicionou em falar se vai ou não presentear os influenciadores com o código da incubadora. No estilo claro ou bem. Pegar mais uma pedra da evolução. Porque é o que está rolando para hoje. Caraca, vamos pegar mais uma pedra da evolução aqui, família. Será que valeu a pena? Será, meus amigos? A loja do desejo. Quantos diamantes são necessários para se conseguir ela, a desejada? Afinal, é a loja do desejo. Impossível não desejá-la. Nunca pule a animação. Skin do pet ETZin suave. Não é muito legal para a conta porque a gente não tem o pet. Não faz sentido. Então, tipo, ganhamos a skin, mas não temos o pet. Mochila. Deixando essa conta extremamente rara para presentear para um de vocês. Já deixa aqui nos comentários um meio de contato. Ai, que delícia. Iniciar. Pegamos a gola alta branca. E vamos completar o evento full até o talo. Que não adianta. Nós é brabo. Quatro mil diamantes sobrou. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de levar essa conta para casa. E como eu disse, vou tentar verificá-la antes. Dá uma conta verificada para quem me acompanha, para quem acompanha o canal. Então comenta aí, doido. Quanto mais você comentar, mais chance você tem. Skin simplesmente insana demais. O que está rolando agora de legal são as coisas que estão aqui na loja, tá? Skin de incubadora que nunca vi vindo por caixa veio para o game. Vamos colocar aqui 900 dimas. Infelizmente, eu não tenho ticket de desconto. 900 dimas para ver se a gente consegue pegar pelo menos uma skin de incubadora. Lembrando, se a gente pega uma skin de incubadora, esses 900 dimas já se pagam automático. Porque uma skin de incubadora é mais de 5 mil dimas. É caro. Depende muito da sorte. Nós pegamos a zebra. Valeu muito a pena. 900 dimas. O urso não dá. Não dá. Essas duas, mas a bandana só é um maníaco. Rapaziada, não esquece. Comenta aqui nos comentários o seu meio de contato. Urso de papel. A gente não tinha pego urso, antes era o tigre. A gente pegou 3 skins mais a bandana presas do leão. Rapaziada, 900 dimas fez a gente pegar 3 skins da incubadora. Foram os 900 dimas mais bem gastos do momento. Olha só isso. A gente já abriu uma das skins que a gente ganhou da incubadora. Coisa linda demais. Essa aqui a gente já possui, então não vamos abrir. Algumas caixas aqui da conta. O legal é que quem ganhar a conta já tá vendo o que a conta tem. E família, eu vou cruzar os dados dos 3 vídeos que eu gravei com essa conta. Caraca, que coisa linda. Tigre de papel. Tô feliz demais com as skins que a conta tá ganhando, família. Mais uma variação do chapéu de palhaço. Que é unissex, é masculino e feminino. Muito legal mesmo. Tem algumas caixas aqui que não dão algumas coisas legais. Mas vamos ver se a gente pega o brabuíno, né? É isso. Vou mostrar também os pets que a conta tem. A conta tem só o draquinho e o brabuíno. Dois pets. Melhor que nada. Mochilas. Tem essas mochilas aqui. E na minha opinião, a mochila mais da hora que a conta tem é essa mochila aqui. Pacote Viking. Que é bem antiga, tá? Skin de carro não tem nenhuma. Mas ainda assim é uma conta muito insana. Essa caixa aqui também é bem da hora. Tem muitos conjuntos bacana que a conta pode sim pegar. Vamos fazer a mesma coisa. Só que menos diamantes. Vamos colocar 500 nessa caixa aqui, tá? Porque eu particularmente prefiro muito mais as skins da incubadora. Ainda bem que a gente colocou poucos diamantes. Porque olha, aqui foi roubado. O Alok é um personagem incrível pra gente colocar na conta. A conta não tem o Alok ainda. Tem só esses três personagens. Então vamos colocar o Alok, família. Não faz sentido a conta não ter um personagem incrível que é o Alok. Que na minha opinião é o personagem mais insano do jogo. Vou pegar também alguns itens aqui. Faltou muito pouco pra gente pegar a skin mais difícil da incubadora. Meus amigos, vale a pena. Vale a pena. Vamos abrir mais 10 caixas. Beleza? Mais uma variação desse chapéu. É isso. Não precisava ter aberto 10 caixas. Liberamos agora a skin mais difícil da incubadora das dobraduras de papel. A skin do jacaré. É isso. Jacaré que dorme vira bolsa de madame. Agora nós tá lá costado. Essa skin também, essa jaqueta é muito antiga. Galera, a gente não pode deixar isso passar. Quem ganhar vai ficar feliz demais. Imagina, com o banner angelicudo ainda. Será que ganhou a quantidade necessária? Mais quatro aqui pra garantir. Não! É isso que eu digo! Ganhamos a skin sem ao menos precisar trocar. É isso que o pai gosta. Agora a gente pode pegar a última bandana. O evento de troca de melancia completo. Liberado. Com sucesso. E agora é o momento que todos querem que a gente pegue. Skin da Wi-Fi. Que atrás é um símbolo insano. Coração partido. Quem sem conexão? Quem tá feliz? Galera, quer internet. A ump mais difícil. O ump do jacaré. Tamo lá costado. É isso. É a equipei. E claro que a gente tem que pegar comida de pet. Vale a pena. Porque a gente não consegue pegar nada aqui ó. Nesses eventos. Vamos pegar o máximo de comida de pet. Porque esses tokens aqui não vai servir pra nada mais. Entendeu? É pra trocar 15 vezes. Por que não troca as 15 vezes de uma vez? Olha isso. Garena, Garena. Era pra optar por todas as 15 vezes. Eu vou ficar aqui clicando igual um louco. Mais tokens. Não posso deixar esse bandante passar. É bandante ou dubante? Mano, eu não sou tanção. Skin da Scar extremamente raipuda. Top demais. É skin de incubadora em família. Pegar maquiagem. Porque como eu disse. Temos que aproveitar todos os tokens. Porque quando o evento sai. O token fica lá nos seus conjuntos. Lá nos itens especiais. Pra nada. Fica lá pra bonito. Então troque tudo. Não guarde nada. Se quer colecionar, guarda um. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui na incubadora. Com as pedras. Que eu peguei. A gente tem 17 tickets. Tá rolando aqui a incubadora da MP5. Caramba. A gente gastou 700 dimas aqui. Se for converter esses tickets. A gente tem só um projeto. E 5 pedras. Não vale a pena a gente girar mais aqui. Vamos garantir uma skin de parafal. Top demais. Deixando a conta com skins de armas. Extremamente baixadas. Raipudas. Tenho 5 tickets de arma royale. A chance de vir nesses 5 giros. É bem pequena. A gente sabe. Mas não custa tentar. Diamante royale. A gente tem 4. Skin feminina. Aqui a pessoa que ganha e curta. E jogar muito com skin feminina. Temos 1500 diamantes na conta. E temos que gastar eles com sabedoria. O guichê do BTS. É aqui. Vamos ver se a gente consegue cair em 9 dimas. 85%. 224 dimas. Vale a pena a gente pegar esses 10 tickets. Era pra gente ter pego a coisa mais cara. Eu viajei. Eu viajei mesmo. Mas como o meu objetivo é completar esse evento aqui ó. Quase que inteiro. Vale a pena. Vamos pegar aqui a skin né. Que vai valer a pena. Entendeu? Pegamos uma porcentagem de desconto altíssima. Cai no 9. Cai no 9. Mochilinha aqui ó. Insana. Top demais essa mochila família. Gosto bastante de Alice no País das Maravilhas. Só quem já assistiu sabe do que eu tô falando das cartas né. Eu não sei se eu vou conseguir completar o evento inteiro. Vamos pegar esse emoji. Que é bem raipudo também. Eu tenho 634 dimas. Com certeza eu vou conseguir pegar. Eu queria que caísse no 9 dimas tá. Eu queria. Mas eu não sei se... Oh cara. Será que o 9 dimas vai cair no último? Só pra me pegar o skin. Eu não vou arriscar. Porque aqui tem 75%. Se eu deixar pro 65. Vai sair mais caro. Então vamos garantir esse token aqui. Tá? Tá bom? Como essa conta não vai ser minha. Eu espero que venha a skin que você está pensando agora. Mentalize uma dessas 7 skins tá. Se venha a skin que você tá mentalizando. Significa que você vai ganhar essa conta. Confia. Eu tenho dois tokens. Eu tenho dois tokens. Coisa linda papai. Ah eu tenho só um. Confundi pô. Vocês sabem qual é a minha favorita né. Uma das mais raipudas. Olha esse boné. Olha essa máscara. Euforia. Curti pra caramba essa skin família. Você gostou? Era essa que você tava mentalizando? Como sobrou 260 diamantes. Vamos tentar pegar alguma skin daqui. 260 dimas. Vamos botar os 250 né. E confiar. Que evento roubado. Cadê a troca de token desse evento aqui? Evento de troca finalizado. Olha isso. O token que eu ganhei foi esse token aqui. Eu clico pra trocar. Evento de troca finalizado. Hashtag frustrado. Lembrando. Quanto mais você comentar. Mais chance você tem. De ganhar essa conta. Até eu enviar ela pra um de vocês. Eu vou deixar ela extremamente rara. E vou tentar colocar o V de verificado. Você quer também o V de verificado. Comenta aí o arroba do seu insta. Pra mim levar uma lista. De novos verificados insanos. Pra Garena. Um forte abraço do Papi Clash. Um beijo na bunda. E até quinta-feira. Pensou que eu ia falar segunda né. E até quinta-feira.